Onde eu botei o celular aqui, vai lançando aí toda vez que eu pinto forte, a luz não bate nessas regiões, a luz está vindo para cá a luz, aí não bate, prontinho, vamos para cá aqui, cobrir um pouquinho mais, está meio fraco aqui, fecha aqui também, está mal pintado, vamos deixar mais forte aqui, aqui também bem forte, deixa bem forte aqui essa região, esse aqui também, esse aqui também, vamos lá, deixe bem forte aqui, essa aqui a luz não está pegando direito aqui, você pinta toda a gente, sobre a todinha bem forte, depressão no lápis, para deixar uma cor bem forte, aqui também, aqui a luz já pega, aí você faz isso aqui, aumenta a intensidade, vai dar uma fundida aqui, dá a margem leve aqui para cima, mais para cá assim, misturinho aqui, vai dar uma faquinha, subiamento, legal, prontinho, só uma olhadinha aqui, está uma olhadinha no desenho direito, saber se está bem subiado, a ideia é desse jeito em mim, fazer a subiamento, aqui parece um pouco mais fraco, desculpe pelo balanceamento aqui da câmera, pelo balançar da câmera, desculpe pelo balançar da câmera, ok, bom, como o meu lápis é daqueles bem baratinhos, não dá para fazer bem pintado, aí infelizmente, infelizmente, minha sobrenada é nesse nível mesmo, meu nível de pintura é nesse nível mesmo, não tenho aquele lápis caro da Fabi Castell, nem aquele material profissional de desenho, mas, até com um lápis comum, você consegue fazer um desenho bem feito, vamos sobre essa parte aqui mais forte, porque, bom, porque eu quero, vamos lá, olha, está percebendo aqui, aí como está fraco isso aqui, eu posso botar uma sombra nele de acordo com a tela aqui, preste atenção, aumenta a intensidade da depressão no lápis, desculpe pelo balançado aqui, vai ter cedo aqui, está fazendo sombra, aí a luz, a luz chega aqui e aqui não, a luz chega aqui e aqui não, aí vamos dar uma ajeitadinha aqui, uma fundida aqui na cor, misturando um pouquinho mais forte aqui a cor com a fraca, ficou mais ou menos mais, aí o objetivo é mostrar como é que a gente pinta as coisas, aqui a gente pode também deixar bem forte aqui, a luz não alcança nessa região aqui, aí você pode deixar bem forte aqui, os tons de pele aí, você procura na internet, procura mais tutoriais ensinando a pintar bacana, não veja nem o problema a pessoa procurar, desculpe pelo mau ensinamento, entrei bem forte aqui, entrei bem forte aqui, mas parece que ficou meio coisadinha aqui, eu vou aumentar aqui a intensidade aqui um pouquinho, aí ficou legal, aqui também, vamos sobrar bem forte aqui, vamos aumentar um pouquinho mais e deixar até aqui, a luz pega até aqui a luz, a luz pega até aqui, aí vamos dar uma fundida aqui na cor, para se fosse um pouquinho mais da outra aqui, prontinho, agora vamos tratar aqui, a luz está pegando aqui, não, eu acho que como está vindo para cá a luz, aí você cabe o seguinte, sombreça essas partes aqui, desculpe, desculpe pelo balançar, aqui de novo, marca aqui as partes que você vai sombrear, prontinho, mas como aqui me incomodou, aqui a luz não alcança, eu posso sombrear aqui, prontinho, ficou melhor né, mas se você quiser pode pintar essa parte aqui também, já que não agradou muito você, e também não me agradou, aí deixe desse jeito mesmo, entendeu, você pinta o jeito que você quiser, vamos dar só mais a sobrada aqui que eu, só porque eu quero mesmo, bem de leve, só para que as vezes parece que fica faltando alguma coisa, e eu acabo sobrando de novo algumas partes, é, prontinho, para mim o desenho já está bom, se eu tivesse outras cores, e se tivesse misturado bem, pois é, o desenho ficou desse jeito aqui, o que vocês já acham, vamos ver aqui de longe, agora trazendo para cá, é assim, é assim que eu pinto meus desenhos, eu sei que está mais ou menos a pintura, mas, é só, o jeito que eu conheço que eu pinto o meu desenho, ficou legal né, está mais ou menos a pintura, mas, é assim que eu desenho meus desenhos, é assim que eu pinto, esse de longe, legal né, bom é isso galerinha, espero que, você tenha aprendido um pouquinho a como pintar um desenho, espero que tenha conseguido aprender alguma coisa comigo aqui, já que eu expliquei mais ou menos, mas, pelo menos eu tentei né, bom, se você gostou desse vídeo, espero que você dê um like aí, que se inscreva no meu canal, e visita lá minha página no Facebook lá, Dione Gonçalves lá, e veja minhas redes sociais também, Dione Designer, Veja meu Facebook, é Dione Gonçalves, meu Instagram, Dione Designer, e meu Twitter, e meu Dione Designer também, vão lá, vejam meus desenhos, curtam, compartilhem, e assistam meus vídeos, e compartilhem com seus amiguinhos, comentários tá bom, bom é isso, até o próximo vídeo galerinha, e assistam, e assistam meus vídeos, bom é isso, tchau, e manda ver nesses desenhos, classe conversa oficial, eu sou o Dione Ninho, Dione Designer, de abenati e ataca oficial, Inicial, tudo bom, immer participa пред 2017, eu de